Olá, meus queridos! Eu sou a Patrícia Cândido e sejam bem-vindos a mais uma Semana do Mestre, esse seriado que está fazendo tanto sucesso no YouTube e que lhe ajuda a compreender melhor os ensinamentos dos grandes mestres e trazer toda essa sabedoria para a sua vida. Aqui você aprende a conviver com a sabedoria, com os ensinamentos dos grandes mestres e você pode fazer grandes transformações no seu dia a dia, para que você tenha uma vida mais plena e mais feliz. E essa semana eu trouxe uma temática muito interessante sobre potenciais adormecidos, talentos adormecidos. E então eu lhe pergunto, quanto tempo faz que você não descobre algum talento que está adormecido dentro de você? Quanto tempo faz que você não aprende uma coisa nova? Quanto tempo faz que você vem fazendo as mesmas coisas repetidamente, sem tentar descobrir alguma coisa que só você tem condição de fazer? Pois bem, para falar sobre esse assunto nessa semana, eu trouxe o Mestre Leonardo da Vinci. O Mestre Leonardo da Vinci foi um grande iniciado que viveu na época da Renascença. Ele era pintor, ele era escultor, ele era engenheiro, ele era botânico, ele gostava de criar artigos de decoração, era arquiteto, era um virtuoso. Era uma pessoa que reunia tantas qualidades que algumas pessoas até nem acreditavam que ele conseguisse produzir tudo isso, que ele fosse capaz de fazer tudo isso. Uma alma com certeza muito à frente do seu tempo, que veio para deixar grandes ensinamentos para nós. Inclusive, se hoje existem aviões, é porque toda essa parte aeronáutica, diríamos assim, foi inspirada no trabalho de Leonardo da Vinci. Se hoje existem equipamentos incríveis no nosso mundo, tudo isso se deu aos estudos dele naquela época. Leonardo da Vinci sempre foi uma pessoa muito ousada, uma pessoa que desafiava os conceitos da sua época. Tanto que ele foi parar no Tribunal da Inquisição duas vezes. Por quê? Porque quando ele era adolescente, ele já pintava quadros incríveis. E a família dele apresentou ele para um grande pintor daquela época. E ele começou a trabalhar no estúdio desse grande pintor e ele acabou se envolvendo emocionalmente com um modelo, né? Um rapaz que servia de modelo na pintura dos quadros. E dizem que ele teve um envolvimento homossexual com esse rapaz. E isso, para aquela época, era considerado uma heresia, era considerada uma coisa fora dos padrões da igreja. E hoje ele foi levado para o tribunal, então, da Santa Inquisição. Como não conseguiram provar nada contra ele, ele escapou da morte essa vez, né? Não foi condenado. E ele acabou sendo contratado por pessoas ligadas à nobreza italiana da época para fazer trabalhos nos castelos. Então ele era um grande estrategista de guerra, assim que fazia projetos arquitetônicos para defender os castelos. Ele pintava quadros, ele cuidava das cortinas do castelo, ele, enfim, ele trabalhava para o rei. E numa determinada época, quando ele começou a pintar de uma forma mais constante, ele pintou o quadro A Anunciação. Que vocês devem conhecer porque é um quadro muito famoso. Senão a gente pode colocar uma imagem aqui. E esse quadro da anunciação, ele mostra o momento em que o arcanjo Gabriel veio falar com a Maria sobre a vinda de Jesus. E Maria aparece de coluna ereta e o anjo se curva diante dela. Isso para a igreja da época era um escândalo. Como assim? Uma mulher, ela devia estar curvada, tanto aos homens quanto aos anjos. E nessa imagem do quadro de Leonardo da Vinci, o anjo se curva para a mulher. Então na época foi um escândalo e Leonardo da Vinci novamente foi levado ao Tribunal da Santa Inquisição para se explicar que heresia era essa. Numa outra ocasião também que ele pintou a Leda e o Cisne, isso também convergiu para o Tribunal da Santa Inquisição. Leda e o Cisne retrata uma mulher nua. É um dos poucos nus que Leonardo da Vinci pintou. E falava de uma história da mitologia grega. Na verdade, como Leonardo da Vinci estudava anatomia, estudava o corpo humano, ele queria mostrar um corpo daquela época para que as gerações futuras pudessem verificar como que era um corpo lá na Idade Média. Ele acreditava que as gerações futuras estivessem bem mais desenvolvidas, tanto que ele deixou uma série de manuscritos. Então, essa pintura da Leda e o Cisne, que Leda estava nua. E essa pintura da Anunciação, onde a Virgem Maria está de coluna ereta e o Arcanjo Gabriel está se curvando, esses dois fatos levaram ele para o Tribunal da Santa Inquisição novamente. Então, o rei muito poderoso, a nobreza muito poderosa, como precisavam muito de Leonardo no castelo, acabaram falando com o clero e liberando ele desse segundo Tribunal da Inquisição. Então, mesmo naquela época, com toda a rigidez, Leonardo sempre foi muito ousado, ele nunca deixou de buscar seus talentos, ele nunca deixou de ir atrás daquilo que ele queria aprender. Ele era um obstinado por aprender coisas novas e por revelar os mistérios da ciência. Tanto que ele escrevia de trás para frente e alguns manuscritos dele só podem ser lidos no espelho. E ele fazia isso justamente para proteger os manuscritos, porque a igreja da época achava que tudo que era científico era contra a vontade de Deus. Então, era só o que estava escrito na Bíblia, era só o que a igreja escrevia que valia naquela época. Qualquer ensinamento científico já era considerado um fato para levar para o Tribunal da Inquisição. E como ele já tinha escapado duas vezes, talvez na terceira ele não conseguisse escapar. Então, ele era considerado subversivo para aquela época da Idade Média, da época que começou a Renascença. Foi através de Leonardo da Vinci, de Botticelli e de outros pintores importantes que o quarto chacra da humanidade se abriu. Porque as pinturas renascentistas, elas começam devagar a colocar o homem no centro novamente. E não Deus no centro, ok? O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. É na Idade Média que isso começa a acontecer. E os grandes pintores, né? Porque naquela época não tinha mídia, não tinha TV, então as pinturas é que revelavam as novas tendências mundiais. E o Leonardo da Vinci, ele foi responsável, foi um grande mestre por abrir os olhos do nosso mundo e por trazer a ciência à tona naquela época. E depois de conhecer Leonardo da Vinci, você deve estar aí se perguntando E os meus talentos? E as minhas potencialidades? E as minhas possibilidades? O que eu tenho feito por elas? Será que você não tem um talento escondido? Alguma coisa que você sabe fazer muito bem e que você está deixando de contribuir para o mundo? Por medo, por insegurança ou mesmo por preguiça? Então, a missão dessa semana é que você aprenda algo novo. Pode ser uma receita nova, pode ser se desafiar a fazer um esporte novo que você nunca fez, pode ser aprender a dançar, pode ser ler um novo livro, fazer alguma coisa diferente e ter um aprendizado diferente na sua vida. Esse é o seu desafio da semana e eu espero que você faça, porque é muito bom expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência para aprender algo novo, tá bom? E eu quero te convidar para participar do nosso Portal Iniciados. O Portal Iniciados é uma oportunidade única de você se conectar a milhares de pessoas que estão interessadas em transformar o mundo num lugar melhor. Vem ser um iniciado, entra lá na nossa página www.iniciados.com.br e se inscreve já, porque você não pode perder essa oportunidade de evoluir, de crescer cada vez mais e de fazer com que a sua espiritualidade transforme o mundo, ok? Se você gostou desse vídeo e se você acha que tem mais pessoas por aí que estão acomodadas, que não estão descobrindo seus novos talentos, pegue esse link que está aqui embaixo e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Eu tenho certeza que eles vão curtir, que vão descobrir muitos talentos internos também. E outra coisa, lá no Portal Iniciados, eu tenho meditações com grandes mestres para ativar a sabedoria deles em nós, certo? Então, se você se inscrever no Portal Iniciados, você vai ter acesso a essas meditações, ok? Um grande beijo, espero que você comente aqui embaixo, porque eu adoro saber o que você está pensando, certo? E até semana que vem com um outro mestre que vai lhe ensinar muitas coisas sobre espiritualidade e vai trazer sabedoria para a sua vida. Um grande abraço e muita luz! Eu tenho algumas dicas para você desfrutar melhor este vídeo. Estabeleça uma sintonia com o mestre da semana. Sinta que ele lhe acompanha durante a semana em todos os lugares onde você vai, como se fosse um amigo que estivesse sempre com você. Se você passar por alguma situação difícil, pergunte ao mestre da semana o que ele faria no seu lugar e simplesmente feche os olhos e aguarde a resposta. Então, comece a anotar essas orientações e guarde-as como se fosse um oráculo. E depois, você pode dividir tudo isso comigo comentando aqui abaixo deste vídeo. E depois, você pode dividir tudo isso comigo. Obrigado.